Se você está se matando de trabalhar para fazer o seu negócio dar certo e está vendo o burnout ali, logo na esquina, esse papo é para você. Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capay e esse é o Nave Retrospectiva, uma viagem no tempo para trazer o suprassumo dos nossos convidados em sites sobre diversos assuntos desse mundo da criatividade, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Se você empreende, sabe muito bem que o trabalho dos sonhos pode sim virar uma espécie de pesadelo quando a gente começa a colocar o nosso trabalho, clientes, sucesso, acima da gente mesmo, né? E quando a gente vê se descuidou da nossa saúde, do nosso tempo, do nosso bem-estar e do nosso equilíbrio e saúde emocionais. E eu sempre digo, o empreendedor precisa vir antes do empreendimento e os meus convidados hoje aprenderam isso a duras penas, assim como eu também. Renata Capay, Tânia Mujica e Bia Granja vão te trazer não só a própria experiência delas com o tema, mas também trazer ferramentas poderosas como a meditação para lidar com o estresse no dia a dia do seu negócio que você ama. Ah, e antes que eu me esqueça, vai, me dá um presente nesse ano que começa? Assina o canal aqui porque eu também quero te dar um monte de presente de vídeos e conteúdos novos nesse ano que chega, mas eu preciso que você assine para continuar recebendo. Tá bom? Com vocês, nave retrospectiva. Falando aí de choro e desses incômodos, vamos falar um pouco desse tema aí que você trouxe, o burnout, a saúde mental desse criador e eu acho que eu vou mais além. É saúde mental de todo mundo que está conectando e fazendo a internet acontecer. Eu passei por um burnout, eu sei exatamente isso que você falou. Amiga, sim. Essa esteirinha aí, essa sensação que você tem que continuar produzindo e não tem respiro, não tem... Cara. Como é que a gente, como é que a gente coletivamente resolve esse problema? Porque é uma... Cara... Tá em toda... Epidemia. Tá em toda... Epidemia, é. Epidemia. Eu acho que assim, precisamos falar sobre saúde mental, não é só do creator. Eu acho que... Ah, todos estamos cansados, já vi muito isso. Ah, qualquer pessoa que trabalha, bem-vindo ao mundo adulto, mas eu acho que é um pouco diferente. Porque quando o seu negócio, o seu trabalho, a sua empresa é um reflexo de você, ou é você, ou depende muito de você, isso tende a ficar muito mais pesado. Sim. Ainda mais quando você está fazendo uma coisa que é nova, para a qual não existe faculdade, não existem modelos, não existe... Você tem que descobrir sozinho o que é que... E você fica o tempo todo inseguro, correndo atrás, se provando ou provando para outras pessoas, etc. Eu acho que isso é um processo extremamente cansativo. Eu compartilho muito disso, eu também passei, eu nunca falei disso abertamente. Estou passando ainda, estou me recuperando de um puta burnout, foi bem difícil, porque eu acho que trabalhar com internet, assim, a internet não para, e aí você entra no mesmo ritmo, porque você acha que você tem que estar em todos os momentos, fazendo todas as coisas, e sabendo de tudo. E eu tinha uma coisa, isso já até, estou bem melhor, nesse ponto na verdade não está bem resolvida, mas quando a pessoa fala assim, oh, você viu um negócio aqui da internet, a nana, eu achava que eu tinha que ver, porque eu era a Bia do YouPix, tá ligado? O YouPix sabe tudo da internet. Aí, às vezes, eu pegava e falava assim, ah, já vi! E aí, ia lá e olhava rapidinho, você estava, tipo, num chat, eu ia lá e entrava rapidinho na outra aba, não sei o que, meu, tipo, para que é isso? Eu não preciso saber, então acho que tem essa tranquilidade, hoje em dia isso está super tranquilo, mas... São esses, esse tipo de coisa, né? Então, não dá para saber tudo, a internet não desliga, mas você precisa desligar. Eu acho que tem uma coisa muito, que eu acho que é o melhor e o pior da internet, que é essa conexão com as pessoas e tem pessoas muito do mal, pessoas muito legais e a internet pode ser uma coisa muito destrutiva para você, tipo, você tem que aprender a lidar com crítica e, cara, ninguém vai ser uma anonimidade e isso para mim foi uma coisa que pegava muito, assim, principalmente quando a gente tinha esses momentos de muita visibilidade, de evento, não sei o que, porque, assim, quem não faz ou quem não está envolvido, critica e isso para mim era muito pesado. Então, eu acho que eu tive essa, tipo, olhar para, ignorar esse lado destrutivo, porque eu acho que é muito fácil destruir, é realmente muito difícil construir. sempre reafirmar, momentos de reafirmar que, cara, está tudo bem, você sabe, você tem um caminho, seu caminho, você está dentro da sua verdade, do seu propósito e faz. Você sabe quem você é, né? É, e assim, para a mulher eu acho que é muito difícil também, porque a gente tem essa insegurança, essa coisa da cinda do impostor é muito mais forte para a gente, né? Então, eu acho que eu passei por várias coisas dessa e a coisa do ego também, porque acho que as redes sociais, elas são uma ferramenta que explicitam e quantificam muito o seu sucesso e a sua, o quanto bacana você é. Eu acho que isso é muito cruel, é bem Black Mirror, assim, eu acho que é muito difícil viver com isso. Ah, você posta uma foto, aquela foto tem, sei lá, mil likes, que para mim, tipo, é um bom número, e aí você fala, caraca, o que eu fiz nessa que quero fazer de novo e você nem é isso, né? Só que aí você fica e eu me peguei, por exemplo, eu no final do ano eu fiz uma viagem de Kombi de um mês, né, com meu marido, meu filho, não sei o quê, e várias pessoas, meu, você tem que postar, vamos fazer conteúdo, eu falei, cara, eu não quero fazer isso, porque se eu começar a ter que fazer vai virar um job e eu quero descansar, entendeu? Só que foi muito louco, porque aí eu postei uma foto e deu muitos likes, eu, ai, caralho, olha, eu quero outra, e eu tô falando de janeiro agora, entendeu? E aí, quando eu vi, eu tava quase sendo atropelada nos Andes, porque eu fui passar pro outro lado fazer a foto perfeita, e nananã, e quase o caminhão passou em cima de mim, eu falei, meu, que pira, foda-se, não, sabe, eu não preciso disso, e eu tô falando de janeiro, tipo, é muito fácil você entrar nesse jogo, entendeu? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, e aí hoje, cara, enfim, mioterapia. Quais são as suas ferramentas pra lidar com isso? Cara, eu não tô perfeita, tá? Não, eu também estou em processo, eu sinto também que eu não tô... É, terapia pra cacete, eu gostaria de falar meditação, mas ainda não consegui. Eu não consigo ainda até esse momento de não pensar em nada, mas eu acho que exercício, cara, eu comecei a correr, ou caminhar, ou, meu, ter uma regularidade nisso, acho que pra mim foi bem bom, e ter uma tranquilidade pra entender que eu não sou perfeita, e que tá tudo certo, e... porque antes tinha que ser tudo, ah, eu tenho que dar conta, nananã, então agora sim, eu deixo as bolas caindo, e tá tudo certo, vai dar tudo certo, e no momento mais crítico eu tive que tomar, o remédiozinho também, não sei o que, mas foi muito bom, foi muito bom, acho que a gente não tem que ter preconceito, meu, é muito importante. E a gente precisa falar disso, porque as pessoas estão sofrendo em silêncio, né, depressão, qualquer, esse estigma da saúde mental, né, que há, putz, é trabalho, segura a onda aí, né, é um pouco isso, assim. É, não tem isso, a gente não fala, foi muito louco você falar disso, porque hoje, antes de vir pra cá, eu postei, é, o Brasil é o oitavo país em número de suicídios, né, tipo, tem muito país pra gente ser o oitavo, né, assim, todos os países do War, e mais todos que existem de verdade, tipo, a gente tá mal, e é uma questão que vai crescer 50%, eu tava vendo justamente isso, até 2024, ou 2020, então quer dizer, vai dobrar essa porra, dobrar, gente, tô de mão, vai crescer 50%, e a gente não fala, a gente tem preconceito, as pessoas estão se matando como nunca se mataram, e a gente continua, ai, não, porque é, confunde as coisas, não tem informação, ai, depressão, mas ela era tão alegre, sim, mas não tem nada a ver, depressão não é tristeza e não é alegria, é uma questão química, que nem você tem, tipo, tem diabetes, tem que tomar remédio, tipo, depressão é isso, é uma questão clínica, média, médica, né, então, cara, tem que falar, tem que desmistificar, tem que escancarar, e eu fico falando isso aqui, e até me sinto um pouco hipócrita, porque eu não falei sobre o meu processo de burnout, mesmo porque tem até um processo meu de, cara, isso faz muito tempo que eu decidi, tipo, coisas que eu ainda não tô pronta pra falar com qualquer pessoa que me abordar, na rua, eu não vou falar nas minhas redes, porque é muito íntimo, e eu não tô afim de ter essa conversa com todo mundo. Esse é o meu critério, entendeu, pra saber, pra tudo, não só sobre burnout, mas pra saber todas as coisas que eu posto ou não, porque eu tive uma coisa, acho que foi em 2008, uma cachorrinha, ainda na época do Twitter, quando o Twitter bombava, não tinha Facebook, cara, uma cachorrinha que teve um problema renal e morreu, e eu tava contando no Twitter, puta, tô no tratamento, agora não sei o que, né, né, ela ficou um mês nessa sofrência, e ela morreu, e eu tava falando no Twitter, porque, sei lá, se falava tudo nas redes sociais, entendeu, e aí eu tava num evento nada a ver, e veio um cara que eu nunca, né, tinha visto na vida, ah, então, sua cachorrinha, não sei o que, daí eu travei, eu falei, cara, obrigada, legal, mas, tipo, eu não tô pronta pra ter essa conversa com essa pessoa, entendeu, tipo, é super íntimo, eu não te conheço, e aí, meu, desde 2008, esse é o meu critério, eu acho que ele é muito simples, porque, ah, e aí, é, a gente se debate muito com essa questão, quanto eu vou expor nas redes sociais, é, a quantidade de vulnerabilidade, né, sim. Tipo, não só da vulnerabilidade, tem coisas também de alegria que eu também não tô afim de compartilhar, que são coisas minhas, entendeu, então, assim, ah, sei lá, comprei um apê, tipo, ah, eu vou ficar falando do apê, não, sei lá, é um critério que eu defini, que super funciona, e me deixa tranquila com essa coisa da overexposição, porque eu acho que você pode mostrar a sua pepeca e, ok, tipo, e às vezes não é sobre esse, expor tudo, mas você tem coisas que são íntimas, que você não tá falando, não é sobre o quanto você mostra, até fisicamente falando, mas é o quanto você está falando sobre, mostrando e falando sobre coisas íntimas, que são... A Elizabeth Gilbert, ela compartilhou uma coisa uma vez, que é, na época que a esposa, a namorada dela tava com câncer, e aí ela falou, olha, isso é uma coisa que eu estou vivendo, não é uma coisa que eu estou compartilhando nesse momento, eu agradeço, mas não precisem me mandar por direct tratamento de câncer, a gente já tá, porque senão também vira uma onda, né, de uma coisa que... Você nem sabe lidar, né, óbvio que as pessoas são bem intencionadas, mas às vezes não ajuda, né. E aí ela, tô querendo viver isso privadamente, com ela e com tudo que tá acontecendo, né. Vamos falar um pouquinho da relação entre isso tudo e o empreendedorismo e pessoas ativas que querem fazer coisas, experimentar, e aí chega um momento que essas pessoas percebem que elas precisam alimentar uma outra parte da vida também, que não só o negócio, o sucesso financeiro, ou... sei lá, a gente pode começar por... de onde vem esse clique? É de uma questão de saúde mesmo? Sim, entendi. A maioria das pessoas, elas percebem que são pessoas realizadoras, pessoas que querem resultado, que gostam disso, mas elas de alguma maneira estão cansadas de pagar os efeitos colaterais disso. Ou tem uma crença arraigada de que, para poder ter resultado, eu preciso trabalhar muito, suar muito, ter noite sem dormir e pular o almoço, né. E eu acho que a mensagem mais forte ali, né, e onde realmente é um encantamento entre nós, né, porque os processos de coaching, os cursos, é quase que um romance, né, tipo de venha, que o que eu tenho, ele vai te complementar muito. Que é o quê? Descanso. Faz parte do trabalho. Eu vejo como descanso, como algo estratégico dentro de um poder de realizar as coisas. Descanso não é o oposto de trabalhar. O descanso faz parte. Entende? Então, quanto mais trabalho você tiver, mais descanso para essa terra. Isso é bastante estimulante, é bastante produtivo, é bastante estratégico. Entende? Porque não são opostos. Não pode existir um sem o outro. Não pode existir o descanso sem trabalho. E esse só descanso sem trabalho, ele não é prazeroso. Como você vai descansar de algo que não fez? Entende? Como você descansa de fato, entende? Então, a harmonia, o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal e fazer com que isso gere mais resultados. E muitas pessoas, grandes gênios usavam isso. Tipo Albert Einstein. Ele tem uma frase que é a minha preferida. Fala assim, É no silêncio e na pausa, em olhar pra dentro, que você pega atalhos para ter as melhores ideias, para poder encubá-las, para que não precise gastar tanta energia caçando aquilo que tiver que fazer. Mas o descanso faz que aquilo que você precisa fazer brote e seja revelado a você. Não é à toa que a gente tem ideias no banho, né? Exatamente isso. É o processo, as camadas de conhecimento, eu imagino isso, né? As camadas de conhecimento estão sendo adicionadas, adicionadas, mas ainda não existe uma conexão entre elas. Quando você se afasta, é como se as... o Tetris... sabe o Tetris daquele, né? E aí as camadas fazem sentido, porque você afastou daquilo e aí a coisa acontece por si mesma, né? Por que você acha que a gente está vivendo e existe uma mensagem imperativa no mundo do empreendedorismo, no mundo marketing digital, eu acho que você tem uma voz que é bem bacana, assim, para desconstruir algumas coisas, mas por que você acha que a gente, enquanto coletividade, né? Está repetindo isso de que, nossa, faça, só faça, né? Essa energia do fazer, esquecendo que tem uma energia do não fazer também. Por que você acha... tem a ver com o que isso? Por que a gente está achando que é só na força que as coisas acontecem? Acontece que estamos vivendo, estamos no meio de uma transição, né? Antes, o conteúdo, ele era passado para nós de uma maneira... Ele não era acessível para todo mundo, ele era dividido, ele era entregue em etapas, né? E agora a informação está muito livre, acessível, você pode hackear. Então, a informação, a forma como a gente tem acesso à informação agora, ela mudou muito. A gente está querendo acessar a informação que agora mudou, tanto em quantidade, quanto em qualidade, tanto em muitos aspectos, em forma, da mesma forma que antes. Então, se antes você conseguia se destacar, porque você tinha mais informação que outro, já que a informação era limitada, agora quem conseguirá se destacar é aquele que consegue se blindar diante de tanto excesso de informação e conseguir fazer uma curadoria da informação que realmente está alinhada, ele interessa. Então, esse fazer, 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 é porque a gente está querendo que nosso corpo, o nosso corpo e nossas 24 horas por dia, acompanhe a velocidade de informação. E das máquinas. Sim, e isso não vai acontecer. Então, está acontecendo uma ruptura no nosso próprio ser, assim como no próprio mundo. Entende? Uma ruptura, porque a gente está querendo que a nossa mente, a nossa mente, ela está conseguindo acompanhar, ela conseguiu evoluir na sua velocidade em processar informações e em aprender novas informações e, vamos dizer assim, coletar informações. Mas nosso corpo e nosso tempo continuam sendo o mesmo. A gente pode se tornar, criar técnicas de processar informações, de fazer mais em menos tempo, mas ela é limitada. Então, enquanto a mente está muito veloz, o corpo ainda está, sabe, na sua velocidade máxima. Exatamente. Tangível, intangível, aí parece que se desconectou. E a maioria da parte das doenças modernas, elas acontecem por essa ruptura. Depressão, ansiedade, pânico, tudo isso, estresse, acontece pela ruptura que está acontecendo dentro de nós. Até porque o que acontece fora de nós é reflexo do que está acontecendo dentro de nós. Então, esse faça, faça e tentar, ele vem pela sensação que o mundo está tendo, cada indivíduo está tendo, de que, a sensação de que está ficando para trás. Ele, só todo mundo, não importa quão foda seja, tem a sensação de que está ficando para trás. Eu me pergunto, se todo mundo está sentindo isso, quem que está na frente? Está todo mundo atrás. Está ficando para trás porque ele está deixando a si mesmo atrás, o próprio corpo está ficando para trás, entende? E não é fazendo com o corpo acompanha a mente que vai estar a conexão com nós mesmos, é o contrário. Então, se antes era muito importante saber pensar, agora está se tornando importante saber parar de pensar. Porque a minha mente é uma ferramenta, não sou eu. E se uma ferramenta, ela precisa, no momento, ser tirada da caixa ferramenta, no momento de usar, e no momento que eu parar de utilizar ela, que não preciso mais, eu tenho que guardá-la na caixa de ferramentas. Assim, eu me torno líder de mim, da minha mente, das minhas emoções, do meu corpo. Então, essa é a mensagem mais importante que faz com que você consiga mais resultados. Maravilhoso. A gente falou, a gente está falando de estresse, dessa ansiedade, e existe um nível de estresse que é o burnout, né? Quem me acompanhou no Galaxia Live, quem foi ao Galaxia Live, o nosso evento ao vivo, me viu falando, fazendo uma palestra, contando a minha trajetória, que em algum momento recente eu tinha descoberto que eu tinha passado por um processo de burnout, que é um processo depressivo, né? Que é a depressão, não sei nem explicar, assim, que é a ansiedade, mas é a depressão, né? Na verdade, o que está por baixo da ansiedade é o medo, e o que está por baixo do medo é a depressão, né? São as camadas. E você foi uma das pessoas que me ajudou muito nesse processo, né? Que bom. E aí, quando eu estava passando por aquilo, é como se existisse um túnel, eu não tinha clareza nenhuma do que eu estava vivendo, e eu falava com você, Rê, nada tem graça, não está fazendo sentido pra mim, né? E você foi uma das pessoas que foi me ensinando essas ferramentas, a meditação, ser mais consistente com a minha alimentação, ser mais consistente com o meu exercício físico, o que que existe, você acredita que exista, eu sei que a gente falou aqui de individualidade, de customização, mas você acredita que existe um set de ferramentas que elas são mais básicas pra todo ser humano, assim, que o movimento, uma alimentação equilibrada, você acredita que existe? Sem dúvida. E quais seriam essas ferramentas? Você mesmo falou, o movimento do nosso corpo físico, a gente precisa se movimentar, é vital, a gente precisa transpirar, porque é uma forma de desestressar também, e a partir desse momento a gente está em estado de equilíbrio, alimentação também, né? Como que é essa, todo mundo tem falado muito sobre alimentação intuitiva, mas pra ela se tornar intuitiva, existe aí um processo aí atrás, né? Porque hoje em dia a gente está ansioso, meu corpo está precisando de doce e de pão a qualquer custo, mas peraí, eu tenho que trabalhar o que está por trás ali, eu posso, claro, eu posso querer comer um pão, posso querer comer qualquer coisa que seja, né? Mas que seja a partir de um estado de equilíbrio, de eixo mesmo, né? Porque aí eu vou ter mais condições de enxergar a verdade. Outra questão é a pausa, não existe vida sem pausa, o sono é uma delas, as férias é uma delas, o final de semana existe aí, não é à toa. Quem que inventou, né? Quantos anos de sabedoria milenar que existem no mundo, para as pessoas terem inventado a pausa, porque lá religiões variam, se é no domingo, se é no sábado, às vezes é sábado e domingo, mas... Ela sempre existe, né? Exatamente. E quando você fala também num tempo de espaço, num espaço de tempo de um dia, você precisa daquilo ali, porque a gente é feito de ciclos, né? Biológicos mesmo. Então, a gente tem aquela coisa do pico, de estar super produtivo, de repente dar uma baixa. A gente precisa respeitar isso daí. E eu faço muito, quando você vê lá no Insight Timer, às vezes eu tô precisando me reabastecer, eu atendo um cliente atrás do outro e às vezes vai me drenando, é normal. E eu preciso ali de algum recurso que vai me voltar para o meu eixo. O que que eu faço? Respiro, pauso, eu fico parada na minha cadeira, não faço nada. Eu só dou um descanso mesmo, né? Eu acho que é isso. Hidratação? Ah, sim, é. Exatamente, é. Dos básicos, né? Hidratação, beber água. Eu, inclusive, bebo um litro e meio de água só de manhã. Eu me sinto energizada bebendo só água. Às vezes eu tomo um café. Eu acho que isso, cientificamente, é positivo. E eu acho que é só isso. Assim, na verdade, existem muitos recursos, mas esses são as bases, né? É o básico. Então, vamos recapitular. A pausa, que pode ser na forma de uma meditação, da respiração, do descanso, do sono, né? O movimento mesmo do corpo. É a alimentação. A alimentação. E a hidratação. É, a hidratação, essa pausa que eu falo, ela também é uma pausa estratégica. Porque por mais que a gente esteja cansado, simplesmente depois do almoço bateu aquela baixa de energia, eu uso a respiração não só pra eu pausar, mas pra eu me reorganizar emocionalmente. Então, durante o meu dia, eu não consigo me imaginar, hoje em dia, eu não consigo passar pelo meu dia sentindo algum desconforto emocional e não fazendo nada. E eu uso, claro, eu uso o FT, eu uso a meditação, mas o primeiro ponto que eu faço quando eu tô irritada, quando eu tô chateada, quando eu tô triste, é a respiração de forma estratégica pra isso. Então, a gente entende que se a gente se organiza através da respiração, a gente consegue nos reorganizar emocionalmente. E eu acho que essa, pra mim, isso é um grande recurso. Porque não adianta. Eu já estive super com pausa, comendo bem, me exercitando, respirando, né? Dando pausa, tudo mais. Na mó vida louca. Na vida louca. Né? Qual que é o ponto? Qual que é o propósito disso? Sim. Então, tem que tá tudo integrado, né? A gente fala pra uma audiência de muitos empreendedores. Você também, inclusive. E aí vem essa história do burnout. Sim. As mensagens todas ao nosso redor, eu tenho assumido essa, depois de ter vivido isso, assumido essa bandeira pra falar mais disso. Porque eu sinto que a gente ouve muita mensagem de não pause, não descanse. É bonito isso, né? Hoje mesmo, uma amiga compartilhou, uma amiga que eu adoro, mas ela compartilhou um Instagram, não preciso falar quem é, mas ela compartilhou um Instagram, que entre as frases que se falava era Tô cansado, tá tarde, é feriado, é final de semana. E o cara falava, não para, continua. Porque essa é uma espécie de mensagem imperativa do empreendedorismo, assim. Tá tudo com você, você é o grande responsável pela sua felicidade, pelo seu sucesso. Então, não para, não respira, não descansa, não dorme. Quanto mais você fizer dessas coisas, mais rápido você vai alcançar o sucesso. Sim. E foi exatamente o que eu fiz. Mesmo tendo um discurso que eu sabia que essas coisas eram importantes, eu sinto que eu estava linkada com essa crença de que só dependia de mim, e eu tinha que sair fazendo, e eu tinha que trabalhar bem, e eu tinha que entregar, e o que eu tinha que fazer. Que eu fui diminuindo, né? Nas fases ali do burnout, claramente eu fui passando por todas elas, assim. De você achar que você é o grande, sei lá, o grande super-homem da própria vida. E daí que tudo é verdade, mas ao mesmo tempo, esse equilíbrio é difícil, assim. Pra quem tá ouvindo a gente e tá nessa mesma pilha, como é que a gente corta esse ciclo? Quem ainda não chegou num estado de burnout, de fato, né? Que a pessoa tá sentindo que ela tá nessa pilha, não tá conseguindo descansar mais, internamente ela sente que tem uma vozinha que fica falando, não, você não pode parar, você tem que continuar. Viciada, né? Viciada no trabalho, viciada na adrenalina do exercício, do movimento, do trabalho. Viciada no trabalho, né? Não do exercício. Porque também dá pra viciar em exercício, né? Sim, sim. Como é que a gente corta esse ciclo? O ponto principal é a pessoa entender que esses sinais que você acabou de falar, é hora de parar. E nesse momento, ela tem que querer fazer algo a favor dela. Porque não adianta, às vezes eu dou todos os instrumentos suficientes pra que a pessoa consiga melhorar, e a pessoa não quer. Mas é porque tá no momento dela, e ela vai chegar lá. A partir disso, é sempre fazendo esse retorno a gente mesmo, de forma investigativa. Como que eu tô me sentindo? Por que que isso me fez mal? Onde que no meu corpo eu me sinto dessa forma? Deixa eu respirar aqui e entender se fica mais claro o porquê desse meu estado. Tanto físico, quanto mental, quanto emocional. Sabe? Eu acho que é um processo de investigação que a gente precisa fazer pra entender onde que eu tô, e aí começar a tomar o controle. Agora, se aquelas pessoas, se essas pessoas estão dispostas a meditarem, elas têm uma ferramenta a favor delas. Porque elas vão acionar aquela parte lá do cérebro, que é o sistema, que é o... Elas vão acionar aquela parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal esquerdo, que tem a ver com autocontrole, com a resiliência emocional. Que eu posso sair, me desequilibrar, mas eu me regenero muito mais rápido. Então, eu acho que é um caminho de auto-observação, não-julgamento, de aceitação e de, então, uma construção de um novo caminho. Por onde que eu vou começar? Ah, meditar é muito difícil, tá? Começa respirando. Eu acho que eu comecei pelo exercício físico. Pelo exercício físico, eu também. Foi o meu primeiro fio ali que eu comecei a puxar. Depois veio a meditação mais consistente, depois veio a alimentação mais consistente. Sim, é. E depois se integrou tudo. Tudo, sim. E agora eu quero que você fale um pouquinho. Eu acho que isso é bom até mesmo pras pessoas entenderem que não mudou o seu processo de produtividade. Quer dizer, o processo mudou, mas o resultado da sua produtividade não mudou. Mudou? Não, pelo contrário. E é muito louco porque você explicando aí essa história do sistema parasimpático e simpático, né? Desse modo de fight or flight, que é o modo do perigo, pesquisando o burnout, o que eu percebi é que ele é o nível máximo disso. Quando o cara acha que ele tá realmente correndo risco. E não é conscientemente que a gente acha, né? O corpo vai entrando nesse estado de perigo constante e aí você acha que você não pode parar nunca porque se você parar o seu negócio vai falir. Você não para porque seus competidores não estão parando, então você também não pode parar, né? Tem um monte desses medos todos assim que estão ao redor e foi exatamente o que eu sentia. Não tinha clareza disso, mas internamente era o que aos pouquinhos os sinais que eu tava mandando. Não, não vou parar esse fim de semana porque eu tenho coisa pra entregar segunda-feira. Só que aí o que vai acontecendo? Eu trabalhava, eu trabalhava muito, mas eu ficava 14 horas na frente do computador. De fato, dessas 14 horas, quanto que eu rendia mesmo? Muito menos do que 14 horas. 12 horas que fosse, ou mesmo que fosse 8 horas. Eu tava tão desfocada, eu tava tão pouco presente naquilo que eu tava fazendo que eu tava produzindo muito pouco. Sendo que hoje eu acho que eu tô no processo ainda, né? Eu não é uma coisa... E eu acho que com o meu comportamento, que é um comportamento um pouco mais obsessivo, uma pessoa mais... como é que você chama? Mais perfeccionista, né? Eu quero, claro, aos poucos ir suavizando isso, mas é um pouco da minha personalidade. Eu vou ter que ficar de olho pro resto da minha vida. Sim, sem dúvida. Pra que eu não deixe isso ir muito longe, assim. Exatamente. Mas hoje em dia eu trabalho muito menos, muito menos, e rendo muito mais. Ao ponto de que, em algum momento, eu cheguei e falei, eu estou precisando não trabalhar dois horários. E durante o processo do burnout e dessa depressão, eu pensava comigo, nossa, eu queria trabalhar só meio horário, mas nunca que eu vou conseguir fazer essa mudança. Tá muito longe. Eu preciso de muito pra fazer isso acontecer. E o que fez acontecer foi uma decisão. No momento em que eu me decidi trabalhar só meio horário, naquele momento que eu estava precisando, aquele meio horário ficou absolutamente produtivo, porque era o tempo que eu tinha, que é possivelmente o que muitas mães vivem, né? Exatamente. Você não tem mais 12, 14 horas, porque parte desse tempo tem que ficar com seus filhos. Então, a crença era, se eu não trabalhar, eu não vou produzir tanto. É o estado de ameaça. É o estado de ameaça constante. Vai acabar. Mas a realidade que eu percebi é que eu estou produzindo tanto ou até mais. Tanto ou até mais não. com certeza produzindo mais do que eu produzia, trabalhando muito menos. Sim, sim. E trabalhar no sentido de, estou falando do tempo ali na frente do computador, que diminuiu bastante, mas eu estou tendo tempo para ler mais, eu estou tendo tempo para cuidar de mim mesma. Eu que uso o meu corpo para, todos nós, mas como atriz, como artista, eu uso o meu corpo para me expressar. É parte do meu trabalho, da minha ferramenta. Então, quando eu estou no crossfit, eu ainda estou trabalhando em prol do meu trabalho. É. Isso é fantástico. O que acontece no nosso cérebro quando a gente medita? Eu sei que você estuda bastante. Então, vamos tentar trazer um pouquinho desses... Aham. ...discos que você tem aí. Vou voltar um pouquinho nas aulas de biologia. Topa? Topa. A gente tem uma ponte entre o nosso corpo e a nossa mente, que é o sistema nervoso. E a gente tem o sistema nervoso parasimpático e o simpático. Quando a gente está nesse piloto automático, nessa sensação de ansiedade, de reação às coisas, medo, fragilidade, raiva, irritação... Desequilíbrio, no geral. Qualquer desequilíbrio, exatamente. Significa que o nosso cortisol está lá em cima porque o nosso sistema nervoso simpático, ele está acionado. Ele tem muito a ver com a nossa época primitiva, que a gente precisava ir atrás de comida e correr do leão. Era por sobrevivência. Só que o nosso cérebro, apesar de tantos anos, ele não evoluiu nesse ponto de entender que o estresse que eu tenho na hora que eu levo uma fechada no trânsito, quando alguém me responde de forma grosseira, o meu cérebro não entende que eu não estou em estado de ameaça. Ele não consegue distinguir, né? Ele não distingue. E aí, o que acontece? Eu me sinto em estado de ameaça. Ruminando o pensamento, preocupada, tensa. E o que acontece? Nesse estado todo, a gente entra em estado de desequilíbrio. Por quê? Porque, se for uma real ameaça, ótimo, o sistema nervoso simpático nos protegeu. Mas como nunca é, na maioria das vezes não é. Ai, eu estou tensa, eu tenho que fazer as coisas. Ai, meu Deus, como é que vai ser o dia de manhã? Eu tenho que planejar. Como é que vai ser o ano de 2018? Aqui. A minha respiração muda, os meus ombros se contraem, os meus batimentos cardíacos se aceleram. E é nessa hora que o cortisol sobe? Nessa hora o cortisol sobe e desencadeia todo o processo emocional. Olha só, a ponte entre o corpo e a emoção. Emocionalmente, a minha visão fica restrita, eu não consigo ver o todo da situação, eu não consigo tomar a decisão. Por quê? Justamente porque eu estou nesse estado de ameaça. E aí você me pergunta, né, e aí como que eu faço então para desacionar? A gente tem que acionar e ativar o sistema nervoso parasimpático, que tem a ver com a calma, com o relaxamento, com a pausa. E um, na verdade, o primeiro ponto para a gente fazer isso. Como que é? Respirando. Então a gente não dá muito valor à respiração, né, mas a respiração é o primeiro ponto onde eu... Respiro lentamente, profundamente. Nesse momento, a gente tem um nervo vago, que é o nervo mais importante do nosso corpo, que ele conecta os principais órgãos do nosso corpo, cérebro, pulmão, coração e etc. E quando eu respiro dessa forma, eu mando uma informação para o meu cérebro de que está tudo bem e ele começa a produzir ocitocina, beta-endorfina e acetilcolina, que lentificam as ondas cerebrais e diminui os batimentos cardíacos. E corta o cortisol e a noradrenalina. Mas corta rapidamente, assim mesmo? Sim, sim. Foi exatamente o que aconteceu comigo aqui antes de a gente começar a gravar. Eu estava absolutamente irritada, porque eu estava trocando de roupa, muito calor, suando, a maquiagem foi para o saco. Você viu como é que eu cheguei no estado super irritada, mal-humorada, assim, inclusive, começou a rir de mim, porque você já me conhece bem. E eu senti necessidade de meditar e três minutinhos que eu coloquei o aplicativo aqui, já mudou o meu estado. Em todos os sentidos. Na hora. Para mim é um pouco difícil, assim, como é que rapidamente a gente já muda a biologia? É, a bioquímica do corpo, né? Então, através da nossa respiração e de outros recursos que a gente tem, a gente consegue mudar quimicamente a produção dos nossos hormônios, que tem a ver com as nossas emoções. Então, quando você está aqui numa conversa ativa, presente na minha conversa, eu não sei se você sabe, mas eu, quando eu sou acolhida com uma conversa, eu começo a produzir ocitocina, que é o hormônio do amor, porque eu me sinto acolhida, eu me sinto amparada. Rapidamente, numa conversa onde a pessoa fala assim, como que você está se sentindo? Então, instantaneamente, a gente já faz esse shift. Eu trabalho com pessoas que têm pânico e, às vezes, eu já tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas que estavam tendo pânico naquele momento, quando me relatavam algum estado de estresse. Mas, a primeira coisa que eu falava é, respira. A primeira coisa que eu falo, né? Respira. Respira. Faz cinco respirações lentas e profundas. E, às vezes, eu vou direcionando, né? E guiando. Aí, depois, nesse momento, é como se tivesse limpado aquela nuvem negra e ia... Agora, eu estou mais calma. Agora, eu posso falar o que está acontecendo comigo. Eu adoro o que você chama a meditação de me-editação, né? Esse ato de se editar, de jogar fora o que não precisa, né? Sim, exatamente. Porque a gente tem condições, fica tudo muito mais claro quando você se organiza internamente. Tanto é que o ponto principal da meditação é respiração. É o ponto principal. Uma coisa que eu gosto de falar também é que todo mundo acha que fica ansioso e aí a nossa respiração que fica ofegante. Mas, o primeiro ponto da ansiedade é a respiração. Ela que me leva pra lá. Ela que me leva. Se eu tenho o comando da minha respiração, o que acontece? Eu não entro em estado de estresse. E um ponto muito importante também, que você estava falando, o que acontece com o nosso cérebro, é que quando a gente medita, a gente aciona o lobo pré-frontal esquerdo do nosso cérebro. E o que isso tem a ver? Ele é o nosso maestro, ele que comanda a nossa vida. Ele tem a ver com o foco, com a atenção, com a tomada de decisão, com o autocontrole, com o controle emocional, ou seja, com a resiliência. Então, olha que engraçado. Quando eu medito, eu fecho os olhos e tenho foco, independente de qual foco seja, certo? E aí eu saio do foco, porque minha mente me leva pra lá, e eu volto na tentativa de me buscar pro foco. E fica nessa dança do vai e volta. Só que chega uma hora que eu fico mais no meu foco do que lá. E aí, quando eu paro de meditar e vou pra minha vida, porque tem gente que fala assim, ai, que ótimo. Quando eu medito, eu fico ótimo. Mas depois eu começo a minha vida e já volto aquela loucura toda. Quando eu vou enfrentar a minha vida, esse córtex pré-frontal esquerdo, ele ainda tá acionado. Então, se eu levo uma fechada no trânsito, se alguém briga comigo, se acontece alguma coisa que eu tô fora do controle, é claro que eu vou emocionalmente me desequilibrar. Só que a mudança pro foco vai ser a mesma. E se eu escolho, opa, a pessoa, não, a pessoa tá lá, tá mal comigo, ela falou isso, porque, não, eu vou voltar aqui pro meu foco. É isso que eu falo. A meditação, ela tá lá de plano de fundo. E aí, essa mudança pro meu foco, de onde eu desejo estar, ela é muito mais branda e muito menos dolorosa. Mas eu queria finalizar a história da meditação. Porque eu sei que você tem outras ferramentas, né? É uma das suas caixinhas. Quem tá vendo a gente e tá precisando de um primeiro passo pra começar esse processo, o que você acha que é o primeiro caminho? Eu tenho você, Andréia, Eladie, né, nossas primas todas no Insight Timer, e às vezes eu vejo que vocês meditam dois minutos, três minutos, como eu fiz hoje aqui. Sim, sim. E depois que eu comecei a ver que vocês todas estavam nesse processo, eu falei, caramba, às vezes eu não medito porque eu falei que eu não tenho dez minutos, quinze, vinte, vou meditar dois, vou meditar três, e assim eu consegui aumentar o tempo. O que que pode ser um primeiro passo pra quem tem essa dificuldade ainda, de começar a meditar? Ou não vamos nem chamar de meditação, vamos chamar de presença, de pausa, de respiração. Eu acho que poder parar e respirar. Você não precisa estar de olhos fechados, você não precisa estar num ambiente propício pra que você faça a sua prática. Às vezes eu dirigindo, quando eu preciso me preparar pra alguma reunião, pra algum atendimento que vai ser mais desafiador pra mim, eu vou dirigindo, desligo o som e só vou respirando e prestando atenção naquilo que eu tô fazendo. É como se eu tivesse tirando a poeira de tudo que tem na minha mente e eu consigo voltar pra mim. Então, hoje eu tava comentando com uma moça que eu atendi hoje mais cedo e eu falei que o nosso corpo, ele dá muitos recursos pra gente, né? Então, às vezes, quando eu vou atender algumas pessoas, eu falo, o que você tá sentindo? A pessoa fala assim, não sei, mas eu tô sentindo um negócio aqui, tá? Então, vamos começar daí? E, de fato, às vezes, eu tô sentindo um aperto no peito, um bolo na garganta, que eu falo assim, gente, por que eu tô sentindo? É só parar. Peraí, de onde que veio? Você vai fazendo uma investigação e vai respirando. Você não precisa tentar controlar o que aconteceu, ou então tentar interpretar ou reinterpretar, não. Então, só pelo fato de você entender que você chegou ali por causa daquela causa, você já fez uma mudança extraordinária no seu estado emocional. Então, o que eu sempre falo, às vezes, eu atento pessoas que são muito ansiosas, que estão passando por um processo, vou mandar elas, vão meditar. Vai causar mais estresse. Então, o que eu falo é, duas vezes por dia, na hora que acorda, que é mais fácil, porque a pessoa ainda tá tranquila, e antes de dormir, fazer dois, três minutinhos de respiração lenta e consciente. Pode ser de olho aberto, pode ser olhando pra alguma coisa, pode ser observando alguma coisa. Eu acho que esse é o ponto de partida. O que mais que tem nessa sua caixa de Pandora aí? Ai, tem o meu carro-chefe, que é uma técnica que... Outro dia, uma amiga minha comentou. Eu acho que essa técnica aí, ela é meio cachorro vira lata, né? Porque ninguém dá nada por ele e... Acho que existe muito preconceito ainda, né? Sim, sim. Eu mesmo. Sim. Tinha muitos, tem muito menos hoje em dia. É verdade. Depois que eu passei a praticar com você, mas acho que ainda tem muito a se conhecer a respeito, né? Sim, sim. O que que acontece? É a técnica da EFT, Emotional Freedom Technique, ou Libertação Emocional. Técnica de Libertação Emocional. Ela é uma técnica que ela tem os resultados pra emoções mais latentes, quase que instantâneos. E ela é um recurso, assim, pra minha vida. Quando eu aprendi, eu aprendi meio de forma autodidata, e eu tava, né, praticando, e aí eu sentia raiva, fazia a técnica, a raiva passava. Sentia culpa, fazia a técnica, a culpa passava. Falei, gente, esse negócio não, deve ser porque eu tava fazendo, sei o quê. A gente nunca dá crédito, né? Gente, mas o que que acontece? E aí eu comecei a praticar, fui estudando, e fui entendendo que ela realmente era uma técnica, é uma técnica muito efetiva. E ainda assim, nessa época, quando eu comecei a integrar essa técnica nos meus atendimentos, tinha gente que falava assim comigo, ah, essa técnica é legal, mas tem que acreditar, né? E eu não sabia o que que eu respondia, que eu falava, gente, será que isso faz parte da minha fé? Porque eu acredito? Aí eu ficava meio, ai meu Deus, é, mas faz, faz que vai ser bom pra você. E aí, mais um lado meu me fez buscar, e eu fui entender a neurociência por trás da FT, não precisa acreditar, é a mesma coisa da pessoa que tá correndo. Ela não tem que acreditar que ela vai transpirar. Ela vai transpirar. Então, por quê? Porque a gente trabalha também naquela, no equilíbrio do sistema simpático, saindo do simpático para o simpático, a gente desessibiliza uma parte do nosso cérebro que chama sistema límbico, que cuida das nossas emoções, e ela é uma técnica que trabalha basicamente com as emoções. Então, se eu trabalho, se você sabe praticar, e eu sei praticar, e eu tô vivendo o meu dia, tem uma coisa que nem com a respiração, nem com a meditação, ela foi embora por completo, porque eu faço essas técnicas, pratico isso tudo, muitas vezes ainda fica aquele resquício daquela emoção, instantaneamente eu uso, e de fato tem aquele... E nesse... Eu consigo tomar decisão, eu consigo entender o que que tá por trás daquilo, e mais, eu consigo ter clareza do que que eu preciso fazer. Tem gente que fala... Uma vez eu tava atendendo um menino mais jovem, né? Ele, eu acho que tem uns 17 anos, ele falou, Renata do céu, esse negócio é macumba, porque eu comecei a ter umas coisas na minha mente, não, é porque você deu espaço. Assim como a meditação, assim quando a gente tá tomando banho, quantas pessoas tem insights tomando banho, fazendo exercício físico, e a EFT é uma delas. O que que é, pra quem não conhece ainda? É uma técnica onde a gente vai estimular, é uma técnica auto-aplicável, onde a gente estimula alguns meridianos da acupuntura. O que que são esses meridianos da acupuntura? São os canais de energia. Então aqui a gente tem as extremidades, a gente tem milhões de meridianos no nosso corpo, e a gente usa oito deles pra fazer essa prática. Então cada ponto é relacionado com um órgão, mas ninguém precisa saber disso, e consequentemente com uma emoção. Então só vou dar um exemplo, ninguém precisa saber disso, mas esse ponto aqui embaixo dos olhos, é o ponto do estômago, que tem a ver com medo, com a emoção do medo. Então tem outras, então na medida que a gente externaliza, expressa uma emoção que eu tô sentindo, enquanto a gente toca nesses pontos, a gente faz aquela dessensibilização no sistema límbico, que cuida das nossas emoções. Inclusive, já tiveram pesquisas que mostram que o tamanho das amígdalas cerebrais, que são responsáveis pelo nosso radar de ameaça do luto, fuga ou paralisa, elas diminuem de tamanho quando a gente aplica a EFT. E devem diminuir também com outras práticas, com a respiração em si ou não? Só com a EFT? Pois é, não se ensina isso, mas eu fui integrando tudo, né? Fui integrando. Então todas as vezes que eu vou fazer um processo de EFT, eu faço um leve convite pra pessoa entender o que ela tá sentindo, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Eu peço pra que ela entenda o que ela tá sentindo, pra ela respirar. Então eu vou fazendo essa integração de tudo que eu aprendi, que eu sei que vai fazendo, que eu sei que pode ajudar, integrando isso tudo, pra que a técnica seja ainda mais efetiva. É muito legal. Quando a Renata tava, eu tava fazendo atendimento com você, eu falei que você era uma artesã das emoções, né? É verdade. Porque tem esse processo todo de tentar acessar a emoção, né? E ir limpando, é esse o termo? É, dissolvendo, exatamente, desconstruindo. Mas a emoção vai ficando, ela vai ficando mais forte, ela vai ficando mais fraca, né? Exatamente. Aquilo, ou a raiva, ou a culpa, ou o incômodo, ele vai ficando mais dissolvido. A sensação que eu tenho é essa. Exatamente. E quando eu comecei a praticar com ela, eu não acreditava. Eu fui bem honesta com a Renata, falei, eu tenho dificuldade, eu tenho preconceito, não sei se eu acredito, mas o que eu sugiro é, se você tá nessa mesma busca, de se conhecer melhor, experimenta, né? Eu acho que a melhor coisa pra qualquer coisa que a gente aprenda, é a gente experimentar na gente mesmo. Exatamente. Porque só assim a gente vai poder dizer se aquilo faz sentido pra gente ou não, né? É, e o que eu acho também é que, gente, tem muitas pessoas que falam, ai, nossa, porque a EFT mudou minha vida, vai mudar a vida? Não, eu acho que... Às vezes as pessoas não se conectam, assim como a meditação, assim como várias outras técnicas, a gente tem que entender o que conecta mais com a gente. A meditação pra mim pegou muito mais do que a EFT. Exatamente. E é uma das ferramentas que estão mais no meu arsenal diário, assim. Sim, sim. Mas eu acho que tem isso mesmo, cada pessoa vai se adaptar. O importante é a gente conhecer quais são essas nossas armas zen, né? Exatamente. E, mas uma coisa que eu acho importante falar também é que uma também não substitui a outra, né? A EFT, ela é muito mais pra trabalhar, tem várias formas que você pode trabalhar, mas uma das que eu mais trabalho é de fazer a pessoa voltar pro eixo dela. Então, muitas vezes, a pessoa tá num momento de estresse, de vida muito atribulada pra tomar uma decisão muito importante, mas ela tá tão cheia de estresse que ela não consegue ver nada. Então, o que a gente faz? A gente limpa tudo que tá acontecendo, esse estresse todo, pra que ela, então, consiga ser congruente, né? Seguir honrar o caminho que ela precisa tomar, né? Então, eu acho que eu uso essas técnicas justamente pra fazer com que a pessoa, opa, saiu do trilho? Volta pro trilho. Saiu do trilho? Volta pro trilho. A meditação é aquela coisa que também ajuda muito emocionalmente, né? A EFT, ela é um pouco mais efetiva pras emoções nesse aspecto, mas ao longo prazo a meditação também faz o mesmo até mais, traz até mais benefícios. Ei, você, antes que você vai embora, deixa eu te avisar que o meu livro Criativo Empreendedor Sim, Senhor tá de volta no estoque, mas, ó, corre porque tá saindo igual pão quentinho. Pra saber mais é só digitar csinsenhor.espaçonave.com.br